Ô, Adriano, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro do tempo. Põe na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, só aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva pra hoje. A temperatura agora é de 30 graus. A máxima pode chegar a 32. Tá quente, hein? Vixe! A umidade relativa do ar baixa, 42%. Girando em torno de 42%. Indicativos pra São Gotardo e Vazante também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Os nossos contatos passando aqui no rodapé da sua televisão. E aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço. Parabeniza o aniversariante do dia. Faz perguntas pros nossos entrevistados. Você pode fazer o seu comentário. Hoje tem música, você pode pedir música. Eles não vão atender, mas você pode pedir o que você quiser. Pode mandar aí a sua mensagem. Ela vai pra tela da televisão hoje. Roda no rodapé enquanto os artistas estarem cantando aqui no nosso programa. Vai passando aí todas as suas mensagens, tá? Então pode mandar a sua mensagem. Pra quem participar aqui, nós vamos sortear hoje uma cesta recheada com produtos Copatos, uma caixa com produtos Semil, duas refeições do restaurante Vintage, aqui em frente à NTV, self-service, servindo também Marmitex. Você pode ligar lá no Vintage, restaurante Vintage, e pedir aí. Você não vai pagar pra levar. Não paga a viagem, né? Não paga... Como é que chama esse negócio aí? Não paga pra... Você não paga o quê? Hã? Taxa de entrega, rapaz. Que delírio? Taxa de entrega. O quê, ô Soneca? Então você não paga aí. E tem um brinde também da 180 graus aqui no nosso programa pra gente sortear hoje pra você. Confira com a dona Andra os destaques do programa desta sexta-feira. Pode rodar. Por 12 votos a 4, vereadores caçam o mandato de Marquindas Bananas por quebra de decoro parlamentar. Governador de Minas Gerais visita a região e se encontra com lideranças. Romeu Zema participa de evento pela manhã em Carmo do Paranaíba e à tarde em Rio Paranaíba. E ao vivo tem música e diversão no Nós na NET. O programa Guigo Aventura desta sexta-feira já está no ar. Muito bem. E olha, nós passamos aí quase dois anos sem música ao vivo aqui no nosso programa. Por conta dessa pandemia, nós temos um estúdio aqui que as pessoas conhecem, no estúdio é muito fechado e a gente, pra preservar as pessoas e pra preservar inclusive as pessoas, os nossos companheiros de trabalho, a gente abriu mão da música ao vivo aqui. Rodamos muitos vídeos durante essas duas temporadas aí, esses dois anos. Só que as pessoas sempre pediam pra nós, quando é que vai voltar a música ao vivo? Quando é que volta a música ao vivo? A gente estava prevendo isso pra o próximo ano, né? Pra começar janeiro de 2022 com a música ao vivo aqui. Mas aí eu recebi um telefonema dizendo que o Lucas Reis e o Tássio estariam aqui em Patos de Minas cantando no Sagarana, nesse dia 5. Uma boa oportunidade então pra gente aproveitar e voltar a música ao vivo com dois artistas excepcionais, com dois caras maravilhosos, música boa, da melhor qualidade e assim fizemos. Fizemos o convite e eles aceitaram. Nós estamos reinaugurando a música ao vivo aqui no nosso programa com Lucas Reis e Tássio. Boa tarde pra vocês, prazer em recebê-los aqui no nosso programa mais uma vez. Lucas Reis e o Tássio, tudo bem? Bom demais. Bom tá com você, cara. Hã? Apesar do rala que nós já tomamos, mas é muito bom pra vocês. Que rala, rapaz, que rala. Você fica doido. Quem sou eu? Mas talvez na Avengão um chucho diferente. Não tem nada disso não. Não é com essa não. Mas e aí, tá tudo bem? Como é que é? Me fala aí, me fala como é que tá essa volta agora, né? Parece que agora vai de novo. Vocês ficaram um tempo parados aí também, fazendo pouca coisa, né? O mundo do entretenimento parou, né? E foi ruim pra todo mundo, né? Rapaz, depois disso tudo que a gente passou, a gente tá aqui com saúde pra contar a história, já vale demais, né? Mas a gente tá muito feliz de estar retomando a etapa do shows aí. Graças a Deus, já com a agenda cheia. E vamos trabalhar. Muito bem. Começa hoje aqui, né? Começa hoje aqui, não. Vocês já voltaram, mas hoje tem aqui em Patos de Minas. Vocês já vão cantar lá no Sagarana hoje à noite, né? Nessa semana a gente começa aqui. É, mas o mês tá começando hoje também, né, Lucas? Isso, verdade, verdade. Quer dizer que é o quê? Se você já tivesse começado esse mês antes de começar o mês, tá... Vamos, é dia 5 já, rapaz. Tá danado, né? Mas o show volta, volta uma turnê antiga, um show antigo, ou vocês já programaram alguma coisa nova pra voltar agora nessa temporada, Lucas? Ô, Gui, o último projeto nosso foi o Sem Filtro, aquele projeto que a gente gravou no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, nos pontos turísticos lá. É, a hora que a gente foi pensar, porque ali era um projeto paralelo, a hora que a gente ia entrar pra gravar o DVD, a pandemia veio e deu uma rasteira. Falou, não, peraí. Aí a gente travou, esperou, tá com o repertório pré-pronto já, pra gravar um projeto novo, porque assim, a gente tenta fazer as coisas certinhas, não com muita estratégia e muito planejamento. A gente não fica dando tiro pra tudo quanto é canto. Então a gente falou, vamos esperar passar essa pandemia, essa fase, vamos cuidar de nós, vamos cuidar da família, todo mundo tranquilo. A hora que voltou agora, estamos planejando já gravar um DVD, já estamos separando música, vamos inclusive com produção de um produtor lá de Goiânia, fechou ontem, graças a Deus. Então assim, vamos com uma cara diferente e trazer o Lucas Eiz e Itácio com muita moda nova pra esse ano ainda. É, vocês são uma dupla bem dinâmica, né? O repertório bem variado, pega de um lado a outro, de um extremo a outro, sem nenhum problema e pra montar um show, gasta 15 minutos, né? Ó, vamos cantar essa, essa, aquela e tal, vamos montar o show, já sai rasgando fundo. Como você falou, na verdade a gente já tem uma linha do show. Então vem moda nova aqui, a gente vai encaixando. Só agregando. Só agregando ali e vai montando. Vamos cantar, não? Bora. Vamos cantar, porque hoje vocês vão cantar muito aqui, viu? Vamos embora, tô com conta. Da última vez que vocês vieram aqui, vocês cantaram quatro músicas, numa preguiça danada, aquele negócio assim. Quatro dúzias, né? Nós chegamos de Uberlândia e tal, hoje vamos cantar. Galera, é da... Hoje tem tempo pra nós cantar aqui e bater prosa aí. O que vocês vão cantar primeiro aí? Vamos começar agradando. Você vai cantar uns pedaços, umas modas de viola que a gente gosta. Deixa eu lembrar uns treinos mais antigos aí. Chega o rei aí, então. Vamos lá. Na minha vida de peão só recordação eu tenho guardada Na peonada gritando berrante, tocando, chamando a boiada Nas tardes quentes de agosto surdo, meu rosto coberto de pó De quebrada em quebrada, nas longas estradas Só Deus tinha dó Trago na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça No mongolo d'água da casa de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vaca leiteira tocar na mangueira Fui moleque sapeca levado na breca Gostava da viola e ainda ia na escola Eu ia todo dia numa égua turdia Lombar de ribeirão preto eu vi com meus olhos Essa passagem quando champanha corria rodo No marto meio da granfinagem Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem Pro garçom ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Isso aí é pra você não ficar bravo com nós, entendeu? Não, não, deixa eu te falar uma coisa Eu ia falar, depois eu te conto o que eu penso de Pupurri Depois eu... Eu tô falando pra você? Não Depois eu... Tentou agradar o homem e ficou ruim Mas eu vou falar o seguinte Vocês são dois jovens, dois garotos Dois, praticamente dois meninos ainda cantando música sertaneja Mas vocês sabem de onde vieram Isso aí é de onde vocês vieram Isso mesmo Então eu gosto de fazer, de dizer o seguinte Você pode cantar o que você quiser Você tem que saber de onde você veio E por que é que você tá cantando Exatamente Não é isso? E o Brasil, se você for parar pra ver música boa no Brasil Em qualquer segmento Samba, sertanejo, rai Qualquer coisa Tem música boa demais, rapaz Você fez uma seleção de música E se você quisesse cantar uma hora fazendo só esses pedacinhos Que eu acho que quando você agrada a pessoa Aí você corta Mas tá tudo bem Mas é o seguinte Mas é o seguinte Você cantava uma hora aqui Cantando só música desse jeito Desse nível aí Daí pra cima Maravilha E você prepara aí Porque nós vamos Daqui a pouco vocês vão mostrar o que vocês vão cantar Vocês vão cantar isso lá no show hoje, não, né? Canta também Canta também? Tem um pedaço no show que você para Pra tocar uma moda de viola? O nosso show É a cara do Lucas Hesitaça A gente leva pro show Mas o que a gente puder deixar A parte da viola mais especial A gente faz, sabe? Tem uma parte do nosso show Que é só eu, taço e viola e violão Deixa eu gastar mais um tempinho aí Segura só O Gui pergunta Porque tem quatro anos que não vem aqui em paz Chamei pra ir no show Eu não vou não Eu fui num show de vocês Um show Já fui Eu vi o show Acho que foi o primeiro show de vocês Primeiro e único e último Não foi? Eu tinha 14 anos de idade Foi o primeiro ou não foi? Deve ter sido o primeiro Aquele encontro de chamamela Não, não era nem dupla ainda Pois é Tá vendo? E fizeram o gol primeiro então Tá certo? Deixa O que eu ia perguntar Pra vocês aqui Tá vendo? Você já me tirou da Bem feito Me tirou da Eu volto Daqui a pouco A conversar com esses dois Porque eu vou lembrar O que eu ia perguntar pra eles aqui Isso é questão da idade Você já vai esquecendo tudo E tal Pois é Mas prepara outra moda aí Boa Pra gente Bora Pra gente fazer aqui no nosso programa Eu vou falar pra você Da farmácia nacional Põe na tela aí Pode rodar Olá Hoje venho falar para você De duas grandes referências Uma É que a farmácia nacional Já chegou em uma das avenidas Referências de Patos de Minas A avenida Fátima Porto E outra É que toda procedência E variedade Que você já conhece e confia Agora estão Bem pertinho de você É muito mais comodidade Para o seu dia a dia Venha conhecer A nossa nova loja E conferir tudo O que preparamos Especialmente Para você Olha Vamos falar dos números Da Covid-19 Os números Do coronavírus No Brasil Em Minas E em Patos De Minas Com a dona Yandra Dona Yandra Está aí já não Tudo bem dona Yandra Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ao pessoal de casa Temos alguns números aqui Vamos mostrar o Brasil E olha só Enquanto a gente analisa Mais de 55% Dos brasileiros Estão totalmente imunizados Contra a Covid-19 São quase 12 mil casos Em 24 horas 411 mortes E temos aí Um número total De 21.846.577 casos confirmados E 608.715 óbitos Minas Gerais Vamos acompanhar aí 2.189.705 casos 55.728 óbitos E aqui ainda em Minas 88% da população Acima de 12 anos Está vacinada Com a primeira dose Já 64,14% Das pessoas Nesta faixa etária Completaram o esquema vacinal De duas doses Ou dose única Em todo o estado Foram aplicadas Até o momento Quase 28 milhões e meio De imunizantes Contra a Covid-19 E aí tem uma outra Informação aqui Porque a pandemia Aqui no estado Segue em desaceleração A incidência Nos últimos 14 dias Caiu 36% E as internações No geral Tiveram redução De 15,6% A ocupação Dos leitos SUS, COVID-19 Clínico E UTI Também tiveram redução E diante de todos Esses números Que eu trouxe aqui Continuamos E todo o mapa De Minas Gerais Na onda verde E em entrevista Nessa semana Que o secretário De Estado de Saúde Fábio Baqueretti Disse Que há possibilidade Das pessoas Pararem de usar Máscara Em ambientes abertos Ainda este ano Vamos seguir Aí acompanhando Eu achando Que está todo mundo Entusiasmado Com esse negócio De parar de usar Máscara De abrir Para todo mundo De abrir Evento De abrir Sem nenhum cuidado Sem nenhum protocolo Eu acho que nós podemos Fazer tudo Que a gente precisa fazer Mas tem que ter um protocolo De prevenção De proteção Das pessoas Vamos aí As voltas Falei ontem no News Falei ontem no programa Vou repetir hoje aqui Nós estamos À volta Às voltas Com aumento Da Da pandemia Na Alemanha No leste europeu A Alemanha Registrou ontem O maior número De contaminação Da história Da pandemia lá Estamos com O Reino Unido Tomando providência A China Com a A maioria das províncias Da China Correndo atrás Com o governo Inclusive Mandando as pessoas Estocarem alimentação Estarem prevenidas Porque pode haver Um lockdown Em algumas Dessas províncias E o A pandemia Está aí A pandemia Está aí E nós estamos Com o vírus Transitando Aqui no Brasil Aqui quantos Temos aí Em tratamento Hoje ainda Quantos você divulgou aí No painel Coronavírus Sim Aqui empate Nós vamos acompanhar A partir de agora 44 Nós temos 44 Sendo atendidos Aqui 44 pessoas Sendo atendidas Aqui A pandemia Começou com um Foi um primeiro Que foi contaminado Que espalhou Deu no que deu A OMS A OMS Que é a Organização Mundial da Saúde Já faz alertas Em relação A Europa A própria Fiocruz Aqui no Brasil Também alertou Para essa situação Da Europa Que pode desencadear Em um novo surto Um alerta Aqui no Brasil E acompanhando agora Patos de Minas Como você disse São 44 pessoas Recuperando da doença Continuamos aí Com o mesmo número De óbitos Estamos em 17.691 casos Dois patentes Internados em leitos clínicos Vamos mostrar aí Na região Como está também A internação das pessoas E a taxa de ocupação Hospitalar Neste momento Duas pessoas também Da região internadas Em leitos clínicos E a ocupação Segue em torno De 5% Dos hospitais É isso aí Qualquer novidade Você traz aqui de volta A gente vai falando aqui Está certo Dona Eandra? Combinado Daqui a pouco Nós vamos falar Da caçação Do Marquim das Bananas Jurupoca Piou ontem Lá na Câmara 12 a 4 Caçaram o Marquim Das Bananas Vamos falar Sobre isso aqui Trazer todas Essas informações As de ontem E as que a gente Está sabendo hoje também Está certo Dona Eandra? Certo Você volta a qualquer momento Eu volto sim Deixa eu falar para você Do colchões Orto Bom Melhor colchão Do Brasil O colchão Orto Bom É o melhor colchão Do Brasil Porque Detém 75% Do mercado E se tem 75% Do mercado É porque É o melhor colchão Do Brasil E olha na promoção Esquenta Black Friday Apenas hoje O colchão Master Nano Lastic Que com 200 reais De desconto Esse colchão Que está aí Na tela Da sua televisão Colchão De casal Nano Lastic Colchão De ótima qualidade Você tem 200 reais De desconto E ainda O Valdez Entrega para você Em qualquer parte Da cidade Sem cobrar Taxa de entrega Entrega na zona rural Entrega em qualquer Cidade aqui Da região Nas lojas Que eu indico Para você Aqui no nosso programa Colchões Ortobom Também na rua Da Mata 1073 Na Vila Garcia E na rua Gabriel Pereira 168 Bairro Do Rosário Colchões Ortobom Vamos lá Tocando em frente Vamos lá Aperta o dedo Quero mandar um abraço Para a Iramar Que trabalha Na limpeza Aqui na NTV Para o filho dela O Miguel Que faz 11 anos Amanhã Lá no Jardim Esperança Miguel Parabéns para você Viu garoto Forte abraço Parabéns Muita felicidade Muita sorte Na sua vida Eu ia falar com vocês A respeito de A hora que eu esqueci ali Me lembrei Rapidamente Foi tão rápido Que foi agora Uma meia hora depois Mas eu queria falar Para vocês o seguinte Vocês sabem Hoje Hoje por exemplo Para a música sertaneja O peso que vocês dois têm Nessa questão Principalmente na questão Da Do instrumentista Rapaz Acho que ele nunca parou Para calcular isso não Não Porque é o seguinte A viola Sempre foi um instrumento Que há um tempo atrás É um instrumento Relegado a segundo plano Só tocava viola Quem cantava Ah essa é música ruim Música de violeiro Música de caipira Hoje a viola É um instrumento Primeiro é um instrumento Cheio de recursos Vocês dois comprovam isso aí E vocês são dois jovens Vocês hoje estão Eu não vou falar que vocês são Os melhores do Brasil não Mas Porque assim Existe muita gente boa Tocando viola aí Mas Nós também estamos correndo De pódio Pagar a mão De pódio Estou falando da questão aí É muito mais a questão Da responsabilidade mesmo Nem é do louro Da vitória De ser o melhor Mas vocês estão entre Vamos falar entre os Dez melhores do Brasil Vocês estão aí São instrumentistas Diferenciados Porque cada um na sua Cada um com seu estilo E isso traz uma responsabilidade Para esse mercado Muito grande Porque a introdução Da viola que já foi feita Mas a permanência da viola Numa música nova Num público jovem Num consumidor diferente E que a viola faz sucesso Nesse segmento hoje Não é, Tássio? A gente sempre prezou por isso Por trazer a viola Para não ser só Mais uma dupla de violeiro Com o Lucas Zé e Tássio A gente sempre quis Colocar a viola No pedestal dela Fazer ela ser especial No show do Lucas Zé e Tássio Para não ser aquela coisa Aquela coisa cansativa Igual você falou E viola Lembra da viola Já fala Ah, é dois violeiros Que vai chegar ali Vai cantar gasmodinha ali Mas não, gente Sempre quis pôr ela No lugar que ela merece estar É que quando o pessoal Vai no nosso show Até assusta E fala Como assim, né? É porque vê a gente aí Dividindo o palco Com grandes nomes Um dos maiores nomes aí Da música sertaneja Falar Ah, mas O que esses meninos Estão fazendo ali? Mas depois que vê o show Como que é o show A estrutura de um show Que é diferente de tudo mesmo Que a gente preza isso Aí eles falam Nossa, mas que bom Como assim? Diferente, sabe? Vocês se sentem respeitados Por serem violeiros? Por serem instrumentistas? Não vamos falar da dupla não Como instrumentista? Ah, a gente Vamos dizer que a gente Nossa grande entrada Na moda Não precisa ser o Mirti Não precisa ser o Mirti Não, eu falo assim Vamos dizer que a nossa Grande entrada na música Que a gente É uma dupla que apareceu Da internet Vamos dizer A gente apareceu Por conta da viola Vamos dizer que A viola hoje é uma realidade Somou muito Na música brasileira A viola é uma realidade Concreta Ou ainda É preciso lutar Para deixar essa viola Eu acho que a viola Tem que ficar no lugar Que ela sempre teve De respeito ali Que quem gosta Gosta de verdade Mas apresentar ela Para grandes públicos Não se torna Para nós Uma responsabilidade Mas sim Uma felicidade Você conversa Isso é jogralzinho Nunca Nunca É uma responsabilidade Grande demais Eu na minha opinião Acho que vocês tem Uma responsabilidade Muito grande Porque vocês estão aí Junto com quem Vamos falar dos violeiros Que estão aí Nas paradas Vocês Dos novos Vocês O Lian Quem mais? Ah tem os meninos Do Berlândia O Bruno O Felipe Essa molecada aí Tem muitos violeiros Bão no Paraná Mas que tem nome Que está no grande mercado Essa é a grande responsabilidade De você levar Para um grande palco Levar um instrumento desse Que há pouco tempo atrás Estava relegado Aí é um segundo plano E é um instrumento Belíssimo Com certeza Sem dúvida Eu sou suspeito de falar Quem gosta Gosta com paixão Exatamente Quem gosta Gosta com muita paixão Vamos fazer mais viola aí? Bora Bora Vamos lá Melhor agora Vamos cantar do Lucas Editaço Vamos lá A cantar o que? Vou cantar uma mola de composição Cada um que vai estar no show hoje Vou cantar Vou cantar Não vai cantar Esse homem é bravo É difícil É difícil Ô Tia Edita Pelo amor de Deus Ajuda nós Deixa nós cantar Caipirinha Que vai estar no show Que é uma música Que o povo aqui de Patos Canta muito Canta muito Toca muito na rádio Então Pode cantar Pode cantar Pode cantar Pode cantar Que tal que você quiser Lembra de todas as flores Do nosso jardim Que você cuidava Com tanto carinho Cobertor xadrez Que cheira jasmin É tudo que eu tenho Do nosso cantinho Bagunçou minha vida inteira Como pôde me deixar sozinho Eu te quero de qualquer maneira Volta logo e cuida de mim Larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem lugarzinho Pra você ficar Dormir Morar Mas pode até casar Minha caipirinha Vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo Amém Larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem lugarzinho Pra você ficar Dormir Morar Mas pode até casar Minha caipirinha Vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo Amém Lembra de todas as flores Do nosso jardim Que você cuidava Com tanto carinho Cobertor xadrez Que cheira jasmin É tudo que eu tenho Do nosso cantinho Bagunçou minha vida inteira Como pôde me deixar sozinho Eu te quero Eu te quero De qualquer maneira Volta logo E cuida de mim Larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem lugarzinho Pra você ficar Dormir Morar Mas pode até casar Minha caipirinha Vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo Amém Larga tudo e vem pra cá Cê sabe que aqui tem lugarzinho Você ficar Dormir Morar Mas pode até casar Minha caipirinha Vem Vem completar o seu caipira Que eu te completo Amém Lucas Reis e Tássio Cantando aqui no nosso programa E eles que estarão cantando Hoje à noite Lá no Rancho Sagarana Olha Hoje o meu papo É com você Que quer realizar Um sonho Né Que sonho que é Dona Henda Então vamos contar aqui O sonho do ensino superior Chegou a hora de Dar uma reviravolta Seja o que você quiser ser agora O Unipam espera por você E te ajuda a chegar lá Na instituição Você vivencia a sua profissão Antes mesmo de chegar Ao mercado de trabalho São 30 cursos de graduação 25 de pós-graduação 24 de EAD 5 técnicos E o colégio universitário Quer fazer parte desse mundo De oportunidades? Então fique atento Pois as inscrições Para o vestibular 2022 Estão abertas Não deixe de fazer a sua Para saber mais Acesse o site Vestibular.unipam.edu.br Ou ligue aí No 0800-944-006 Está aí na tela A prova acontecerá No dia 5 de dezembro Das 13 às 18 horas Unipam Educação Que transforma Aquela vontade de mudar De fugir do comum Mudar o visual Ampliar meu círculo De amizades De conhecimento Valorizar aquilo Tem que dar prazer A minha reviravolta É ser feliz agora Vestibular Unipam 2022 Seja o que quiser ser Agora Vereadores Caçaram o mandato Do Marquim das Bananas Por quebra de decoro parlamentar Durante sessão de julgamento Realizada ontem O vereador foi acusado De assédio sexual Por uma ex-assessora parlamentar Põe na tela A reunião teve início Às 8 horas da manhã E terminou por volta das 16 Quando o mínimo De votos necessários Foram obtidos para cassação Do vereador Marquim das Bananas Acusado de assediar sexualmente Uma ex-assessora parlamentar O vereador deixou o local Instantes após a decisão E não concedeu entrevista À imprensa Hoje foi convocado Terminado Os trabalhos da comissão processante Foi me apresentado O relatório final E acobre a presidência Convocar a reunião extraordinária Para hoje Às 8 horas demos início Na reunião que culminou Na cassação do vereador Marquim das Bananas Foram 12 votos a 4 E os vereadores Que não votaram Pela cassação De Marquim das Bananas Foram Bartolomeu Ferreira Itamar André João Marra E Lázaro Borges O primeiro suplente Do PSD Que irá assumir A cadeira do parlamentar Caçado É Nivaldo Tavares Que obteve 656 votos Nas eleições de 2020 Cátia Andrade Advogada da denunciante Estava segura Da solidez das provas E acredita Que justiça foi feita Não havia outro resultado Que não fosse a cassação Apesar de obviamente Eu ter temido Que isso não acontecesse Em razão dos fatos Das provas Que nós apresentamos Hoje mesmo Eu disse para eles Que mesmo Que votariam contra Naquele momento Eu tenho certeza Que intimamente Todos têm certeza De que o acerto sexual Aconteceu Eles poderiam votar Por outros motivos Por corporativismo Ou por razões desconhecidas Mas por falta de provas Ou por falta de evidências Do crime ocorrido Isso eu tenho certeza Que não Mas graças a Deus Doze vereadores Tiveram consciência E votaram pela cassação E obviamente Nós estamos muito felizes A minha cliente Ficou muito emocionada Porque ela se viu ali Sendo Sendo feita justiça Pelo que aconteceu com ela E é o que eu disse Também com relação a ela Ela foi uma mulher Muito corajosa Ela deu a cara Para bater Ela enfrentou Todo um linchamento moral E principalmente Ela serve de exemplo Para outras mulheres Que se porventura Passarem Pela mesma situação Que ela Para denunciar Porque a justiça existe Ela relata que o julgamento Não interfere nos demais procedimentos E a investigação criminal Terá continuidade Para apurar outros possíveis Desdobramentos e crimes Não há mais possibilidade De recursos Perante a Câmara dos Vereadores Mas a defesa de Marquinas Bananas Poderá ainda submeter os fatos Ao Poder Judiciário Para rever a decisão Segundo o advogado do parlamentar Algumas nulidades ocorreram Durante o processo De forma alguma Houve assédio sexual O assédio sexual Para ser caracterizado Ele necessita Que a pessoa Tenha uma relação de emprego De superioridade E que haja um constrangimento Com o objetivo sexual E isso não ficou demonstrado De forma alguma Houve algumas conversas Um pouco mais Que não seriam adequadas Mas se aconteceram Elas foram Antes da ocupação Do cargo De vereador Do vereador E de servidor Pela assessora Quer dizer Então o assédio sexual Não está caracterizado De forma alguma Ao término da reunião A polícia militar Foi acionada Pelo vereador Gladstone O enfermeiro Que alegou ter sido Ameaçado Por Marquinhos Olha Sem querer entrar No mérito Do julgamento Em si Se o julgamento Deveria ser assim Ou assado O que eu quero falar É generalizadamente A Câmara assumiu Uma responsabilidade Eu acho que até Uma responsabilidade bacana De ser coerente Nós temos outros julgamentos Se pode ter certeza Temos mais um à vista Que já tem um processo Aberto Em andamento E tem outros Que poderão vir Aí pela frente Há indicativos De que outros Aparecerão Ainda nessa Legislatura Agora o que eu quero Dizer para você É o seguinte Em relação ao mérito Dessa questão Nós vimos aí A palavra da defesa A palavra da acusação Dos dois profissionais Dos dois advogados Na Câmara Na Câmara Não é esse tipo De julgamento A Câmara É um julgamento Político O mérito É político Não é um mérito De culpa Sabe De comprovação De prova E etc Isso nós vamos ver Na justiça Porque tem um outro inquérito Correndo paralelamente Que está na polícia civil A polícia está Terminando esse inquérito Vai enviar para a justiça E nós vamos ter um julgamento Aí vamos ter um julgamento Realmente De mérito Na justiça Esse julgamento É um julgamento Político Mas o que se destaca Nisso aí É a atitude política De um poder Na cidade Que é o poder legislativo Que dá um indicativo De qual será O procedimento Daqui para frente Eu posso até Me arriscar Que Tem tudo Para ser caçado O vereador Lázaro Borges No próximo julgamento Que nós teremos aí Se tiver o mesmo procedimento Se tiver a mesma coerência Em relação A falta de decoro Parlamentar Que teve aí Em relação Ao Marquinhos das Bananas Sim, Aranha Hoje? Tem audiência hoje? Ah, tá É aquela da semana passada Que ele Que ele sumiu aí O Lázaro sumiu Na semana passada Não conseguiram encontrar Para o Lázaro E aí encontraram ele Em casa Na quinta-feira E não deu tempo Mais Ele foi citado Para a reunião Para essa audiência Que seria Sexta-feira passada Foi citado Para essa reunião Que vai acontecer hoje Então tem mais Uma audiência Hoje Deve ser a última Audiência No processo E aí nós devemos Ter marcado A data Para divulgação Do relatório Da comissão processante E logo em seguida Marcado Para o plenário O julgamento Do vereador Lázaro Bóris O que se comenta A boca pequena Aí até depois Ontem Depois da Reunião da Câmara Depois da Da divulgação Do resultado Doze a quatro Pela cassação Do Marquinhos das Bananas Muita gente Acredita E aqui eu estou falando De comentários Paralelos Não de nada Oficial Mas de comentários Paralelos O que mais se ouviu E o vereador Lázaro também Estará cassado Vamos ver Sobre esse julgamento Vamos ver o relatório Dessa comissão E vamos ver O que vai acontecer Nesse próximo julgamento Vou dar um recado aqui E nós vamos voltar Para falar sobre Quem assume A cadeira deixada Pelo Marquinhos das Bananas Já já Deixa eu falar para você Vem aqui comigo Quero falar para você Do posto Agolimpa Do posto Terra Nova Rede Terra Nova De postos de combustíveis O mais novo deles É esse que você vai ver Aí na JK Esquina com a entrada Para o bairro Jardim Paulistano Ali na esquina Quase na confluência Também com a Avenida Fátima Porto Ambiente agradável Melhor combustível Da cidade Um pátio Confortável Para você entrar Manobrar Fazer o seu abastecimento Dar uma ducha No seu carro Sai com o carro limpinho Abastecido Com o melhor combustível Garantido pelo proprietário Do posto E você que tem empresa Pode fazer Um convênio Da sua empresa Com a rede de postos Terra Nova E lá eles aceitam também Para facilitar a sua vida Para desburocratizar Aceita o cartão Vale Card Posto Terra Nova Fica na JK Número 700 O posto Água Limpa Fica na Major Gote Ali pertinho do antigo Balão da Vox O posto Quem fica na ponto Chique 224 Vila Garcia Rede Terra Nova De postos de combustíveis Onde o seu carro É bem tratado E você é bem atendido Nivaldo Tavares O primeiro suplente Numa condição Normal Do mesmo partido Do Marquinhos das Bananas Para ocupar a sua vaga Vereador Entre 2016 A 2020 Nivaldo Perdeu a última eleição Mas ficou na suplência E pode assumir o cargo Em breve Eu disse pode Porque existem Outros vereadores Também De olho nisso aí E ontem Eu ouvi uma conversa Inclusive Que essa questão Pode ser inclusive Judicializada Na justiça eleitoral Não sei se isso Vai acontecer Se vão se dar Por satisfeito E o Nivaldo Assume aí o cargo Numa condição normal É ele Que é o suplente natural Do mesmo partido Suplente natural Do Marquinhos das Bananas Põe na tela E pode rodar Com 656 votos Nivaldo Tavares É o primeiro suplente Do Partido Social Democrático O PSD Mesmo que ainda não tenha sido Notificado judicialmente Ou pelo partido Ele assumirá o cargo Do vereador Marquinhos das Bananas Caçado por decoro parlamentar Após uma denúncia De que teria assediado Sexualmente uma ex-assessora Nivaldo lamenta A situação do partido Pois na mesma sigla O vereador Lázaro Borges Também é alvo De uma comissão processante Devido ao suposto crime De estelionato eleitoral É uma notícia que Me vem assim Não muito boa Porque não é caso Assim de comemorar Porque eu gostaria De ver patos Diferente Ser noticiado Diferente Mas é um caso Que aconteceu Eu na minha opinião Eu não tenho Nenhum Inimizade Nenhum inimizade E se eu tivesse Um inimigo Eu não desejaria Isso pra ele Mas é um caso Que aconteceu Então Vida que segue Eu vou ficar tranquilo Eu vou ficar Muito tranquilo Esperar Que eu seja Realmente Comunicado Tanto pelo partido Como pela Câmara Municipal E assim Ser comunicado Tomar os devidos Os trâmites Que tem que ser tomado Nivaldo foi vereador Entre os anos De 2007 a 2020 Na ocasião Ele fazia parte Do PMDB E havia sido eleito Com 1.377 votos Mais do que o dobro Do que havia recebido Na eleição de 2020 Caso assuma Cadeira de Marquinhos Bananas Ele promete Dar continuidade Ao trabalho realizado Na gestão anterior Eu fico assim Triste com essa situação Ainda mais sendo Dois colegas Do mesmo partido Trabalhamos juntos Na campanha São duas pessoas Que eu nunca imaginaria Que chegaria a esse ponto Mas coisas que acontecem Chama assim Um segundo De descuido Na vida da gente A gente fala assim A gente tem um minuto De bobeira na vida da gente E pode ter sido isso Que aconteceu Mas agora Se realmente Isso acontecer Se eu assumir Eu vou Continuar o mesmo trabalho Que eu fiz Durante os quatro anos Trabalhando Sério Com responsabilidade Defender Os votos Que eu tive Com o maior Afinco Do mundo Seriedade Que eu sempre tive Na minha vida E eu sou uma pessoa De Deus Eu entrego a minha vida Para Deus A população A população pode esperar Esse mesmo Univaldo Que eles conhecem Antes Do mesmo jeito Que foi Os quatro anos Trabalhando Para toda a população Não só Pelos 655 votos Que eu tive Mas para 160 mil De acordo com o decreto Da Câmara Municipal De ontem Porque ele tem que ter sido Feito ontem Logo depois da sessão Feito o decreto Tirando o Marquinho Das Bananas Assumindo isso Estando disponível A Câmara Faz o decreto E faz todo o processo Todo o rito Para o Univaldo Tomar posse Aí no No cargo Como vereador Titular Desta cadeira Na Câmara Municipal De Patos De Linas Está na hora De falar Da Ópticas De Lins Põe aí na tela Pode rodar Só existe uma coisa melhor Que Black Friday De Lins Friday Toda loja Com até 70% De desconto De Lins Friday Preço e qualidade Para você trocar De óculos Muito bem E hoje Estão aqui comigo O Fabiano Mas hoje Ele trouxe A Ana Paula Que é consultora Lá na Ópticas De Lins Tudo bem Ana Paula Tudo bem Seja bem vinda Muito obrigada Você vai falar Da Ópticas De Lins Vai falar De boas promoções Vai falar Do atendimento Do atendimento Diferenciado Diferenciado Não é isso Fabiano Hoje você vai ficar Caladinho Não Hoje eu vou falar O mínimo possível Hoje eu só vou apresentar A Ana Paula Que é a nossa consultora Óptica Uma das nossas consultoras Que está extremamente Preparada Para te mostrar Os modelinhos Maravilhosos Das Ópticas De Lins Então ela vai Mostrar para vocês Alguns modelos Femininos E apresentar Os óculos Lançamentos E com aquele Precinho Espetacular Então vamos lá Ana Paula Com você Olha Primeiramente Boa tarde Para todos Estamos aqui Para mostrar Várias peças Que chegaram Para a gente Que vão estar Na promoção Na nossa Black Friday Que vai começar Essa semana Ainda Fabiano Já está iniciando Realmente Com vários descontos Deles De 10 a 70% Trouxemos aqui Alguns modelos De armações Outros lançamentos Também Que estão Em alta Que é a armação Clipom Que ele vem Armação Com modelinho Solar Você pode usar Com os dois Estilos Tanto a armação Quanto a proteção Do de sol Então é uma peça Versátil Dois em um Uma armação Muito bonita Temos também Aqui Uma armação Mais clean Também Muito moderna Uma cor mais clara Que realmente Traz essa sensação De um rosto Mais limpo Esses modelos Que você está trazendo Hoje são modelos Femininos Femininos A gente trouxe Algumas peças Diferenciadas E semana que vem A gente vai trazer Um modelinho masculino Também Para você experimentar Um óculos bacana Também de sol Aí eu sou o modelo Você é o modelo Inclusive o óculos Que você usa Ela dá loja Você pode deixar Pode deixar Trouxemos aqui também Um modelinho de sol Que tem um preço Muito bacana A gente tem Várias opções Desde as linhas Nacionais Importadas Então essa armação No acetato Puxando aqui Um gatinho No tom marrom Deixa um óculos Bem delicado Também Lembrando Esse óculos Está com preço Sensacional Você paga por ele Dez vezes De 15 reais Um óculos Com proteção total Dois anos de garantia De procedência E você vai sair de lá Muito bonito Muito bonita E pagando pouquíssimo Então aproveite a promoção Trouxemos essa armação Também que está com desconto De 50% É uma armação de 250 reais Ela está saindo A 120 reais Então uma peça Muito bonita Muito delicada Que realmente Levanta o olhar E trouxemos aqui também Gui Uma joia Estou precisando Então assim Uma peça totalmente Diferente do que Vocês vão ver Em outras óticas E o nosso diferencial Gui Como você tinha citado Realmente é o atendimento A gente preza muito Em atender o cliente Entender o que ele quer É porque até para comprar Um óculos de descanso Um óculos de sol Você tem que ter Uma Obedecer Uma técnica Sim Ele tem que te ajudar Na realidade Não pode ser Um óculos qualquer Sim Porque visão Além de tudo É saúde Mas hoje em dia As pessoas preocupam muito Também em estar bonito Em ter uma armação Que vai levantar A autoestima O bem estar Então a gente está lá Realmente para isso Para atender o cliente Da melhor forma possível Como o Fabiano Sempre fala Precisou de um ajuste Precisou de um parafuso A gente está lá Para atender vocês Da melhor forma possível E prestar essa consultoria O que vai encaixar melhor Realmente em cada formato De rosto E não preocupar com preço A gente quer atender E vender qualidade A gente não está realmente Preocupado Naquela loja que você chega Que a pessoa vai falar Assim que tudo está bonito Não A gente vai falar Olha essa peça encaixou bem Essa não encaixou Então realmente Preocupar com cada cliente É uma orientação técnica Orientação técnica Muito bem Realmente O Fabiano Pode dar o prefixo Sair do ar Sem problema Então Só lembrando também Que toda essa assistência É totalmente gratuita Troca de parafuso Plaqueta Ajuste Sim Então Você está precisando Mesmo que você não comprou O óculos na loja Passe nas Diniz Faça O seu ajuste Faça a sua limpeza Que é totalmente gratuito Converse com nossos consultores Sobre a moda Sobre o que fica melhor Para o seu rosto Que vai ser um prazer Estar atendendo todos vocês E demonstrar nossos produtos Então Passe na loja E lembrando Que todos os nossos produtos Podem ser parcelados Tem até 12 vezes sem juros Em qualquer cartão de crédito Então Aproveite a promoção Que é somente esse mês E a gente aguarda vocês lá Major Gote 894 Não é Ana Paula? Isso 894 Centro da cidade Centro da cidade E ninguém confunde mais Agora não Porque a gente trocou A nossa fachada Então Pode procurar Que a gente está toda à disposição Só entrar naquele tapete vermelho Com certeza Um abraço para você Obrigada Gui Seja bem vinda Obrigada Um ótimo tarde Um abraço para você Um grande abraço Gui Até mais Até mais Muito bem Vamos Continuar Paulinha Daqui a pouco A Paulinha Vem aqui A Paulinha estava lá Cobrindo A visita Do governador No encarmo Do Paranaíba Vai também Rio Paranaíba Não é isso? Vem fazer nada aqui No coiço O governador Vem fazer absolutamente Nada aqui Agora mesmo A Paulinha vai falar Para você Que ele disse Que veio ouvir Ouvir o que Carapávida? Todo um sabe Que a gente precisa Aqui de recursos De dinheiro De saúde De povo morrendo Na fila Dos hospitais Aí você não precisa Vim aqui não Lá de Belo Horizonte Mesmo Ou de Araxá Vai para Araxá Vai para as termas De Araxá E manda dinheiro Para cá Que aqui nós resolvemos O nosso problema Vamos tocar música No nosso programa Hoje tem Lucas Reis Não quero mais Não quero mais Ai, 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 ai Nem o último beijo Eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá um amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Já cansei de avisar No meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é de mar É um campo vilado Se explodir um adeus Coração sai machucado Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de amor Não tem medo de nada Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado A partir de um sonho E visando atendimento De qualidade A Eliagro foi inserida E consolidada No ramo agropecuário De Patos e Minas Há mais de 32 anos Fornecendo aos seus clientes E amigos O que há de melhor No mercado A Eliagro atua De forma sistêmica E eficiente Facilitando a gestão Do agropecuarista Através da disponibilidade De insumos veterinários E agrícolas E uma equipe técnica Capacitada Para atender diretamente Ao homem do campo E olha só A Eliagro lançou Promoção Campanha aftosa premiada Nas compras acima De 500 reais Você vai estourar Um balão E ganhar um brinde Na hora A promoção é válida Para as duas lojas Estão Com essa promoção Na loja da JK E você pode visitar Lá na JK 1360 Ou na Dr. Marcolino 255 Fique por dentro Dos milhares de produtos Disponíveis Para o mercado Agropecuário Lá na Eliagro E olha A Eliagro Além de tudo Além dessa campanha Da promoção Da aftosa Mês de novembro É o mês de vacinação Mês de vacinar Contra a febre aftosa Ainda tem Para você O Eliturbo O Eliturbo É um produto Que é exclusivo Da Eliagro A Eliagro É quem fabrica Esse produto Para melhorar O ganho de peso No seu gado Para melhorar O leite Do seu gado Se você é produtor De leite Vai melhorar O leite Consequentemente Vai melhorar A saúde Também Do seu rebanho Ah Mas eu tenho Criação de cavalo Tem o Eliturbo Para equinos Tem o Eliturbo Também Para as aves Para a galinha A sua galinha Vai botar Três ovos Por dia Se você der Eliturbo Para ela Pode ficar tranquilo Eliturbo É violento Lá na Eliagro 1360 Da Avenida JK E 255 Da Doutor Marcolino Governador Romeu Zema Visita municípios Do Alto Paranaíba Hoje De acordo Com a agenda oficial Divulgada pela Assessoria de imprensa Do Estado Em Carmo do Paranaíba O governador Participou De um encontro Com prefeitos Da Associação Dos Municípios Da Micro Região Do Alto Paranaíba Pela manhã Após o almoço Zema se encontrará Com prefeito E vereadores Na cidade de Rio Paranaíba A nossa equipe Esteve lá Acompanhando E a Paulinha Está aqui comigo Pode entrar aqui Paulinha Paulinha Você pode entrar aqui Se tiver um microfone Fica mais fácil Para você falar Pode entrar aqui Vem cá Eu já sou pequenininha Aí a pessoa não fala muito Você não é pequena Você é compacta É outro assunto É outro esquema Tudo bem com você Paulinha? Tudo certo Foi lá em Carmo do Paranaíba? Fui Voltei Diz que as mulheres Estão todas de joelho As casas Estão tudo no chão É verdade isso? Você viu isso lá? Eu não observei Não Gui Mas assim Pode ter certeza que estava Agora é o seguinte Como é que foi a visita Do governador lá? Então Ele pontuou Algumas questões Que eu anotei Que a gente esquece mesmo Mas ele veio No discurso dele Ele falou muito a respeito Do que ele trouxe De repasse para os municípios Falou um pouquinho A respeito da segurança Trouxe dinheiro? Infraestrutura Sim Sim Que bacana Que bom Estamos precisando Uma das coisas Que eu até anotei É que para as obras Que estão em atraso Em Carmo do Paranaíba Ele já conseguiu 600 mil Mas não é só isso Tem as dívidas Que ele devia já Ao município Ele começou já A trazer essas verbas Que estavam em atraso Foi uma das coisas Que ele veio pontuar E também Esse é um acerto Que ele fez Um acordo Que ele fez Com a Associação Mineira Dos municípios Para devolver dinheiro São 8 bilhões de reais Da dívida do Estado Com os municípios Carmo do Paranaíba Me parece que são 8 milhões 8 milhões Exatamente 8 milhões de reais Aí ele vai devolver isso Vai devolver não Vai pagar isso É uma dívida Que o Estado tem Mal pagador Que é o Estado O Estado vai pagar Isso aí Para os municípios Município vivendo aí A conta gota Município passando aperto Principalmente na área de saúde Isso é verba Tem verba da saúde Os municípios passando apertado E o governo agora Vem dar uma de bom samaritano Dizendo que vai pagar Vai pagar A obrigação é ter pago lá atrás Hoje está pagando Pagando com atras Vai ter juro? Não vai É verba lá de trás Que os governos anteriores Ficaram devendo aí Para os municípios E esse governo agora Vem falando que vai pagar Vamos ver se vai pagar E de que jeito vai pagar Porque se for pagar a longo prazo Também vai ficar na mesma coisa É, uma coisa que ele comentou É que é um pagamento parcelado também A gente não sabe quanto Pode parcelar mais custo E uma outra questão Que ele pontuou também Além dele ter falado Que veio ouvir As demandas dos municípios Foi uma das coisas Que ele veio fazer aqui Escutar quais são essas demandas O que pode ser feito Daqui para frente Até questionei ele A respeito da saúde Que foi uma coisa Que os municípios Falaram muito E que a imprensa Questionou Pontuou muito Em cima disso Que a saúde Tanto aqui em Patos de Minas Quanto nos municípios Da região Tem muitas demandas A gente sabe Que o hospital regional Por exemplo E o governador Não precisa vir aqui Para saber disso não Isso é porque Nós estamos em ano Pré-eleitoral E o governador Está vindo aqui Nos municípios Esteve em Uberlândia Esteve em Uberaba Agora há poucos dias Esteve aqui em Patos de Minas E ele vem para fazer política Araxá é a terra dele Ele vai todo final de semana Então Ele está andando Pelos municípios Simplesmente Para fazer política Porque saber O que os municípios Precisam Principalmente na área Da saúde Ele está cansado de saber Esses prefeitos Estão lá todo dia Como pedinte De chapéu na mão Pedindo dinheiro Que é nosso E que está lá Nos cofres Do governo do estado E ele não Manda para cá Mais alguma coisa Mas aí eu posso chamar ainda Para a gente Basicamente isso Uma coisa que eu anotei também Que acredito que seja interessante De você pontuar É que ele reconheceu Essa dívida Que na verdade O estado tem Com a União Que passa de Vai vencer 30 bilhões Agora Vai começar a vencer Mas a dívida é bem maior Eu anotei aqui Mas está uma bagunça Então eu não vou conseguir Achar o valor certinho Mas ele comentou Que é uma coisa Que ele tem conversado Com a Assembleia Para ser votado A respeito Do regime De recuperação fiscal Que pode parcelar Essa dívida Em até 30 anos Para ficar pagando Aí pelos próximos 30 anos Pois é Essa que ele deve Para os municípios Se ele dividir Em 30 anos Não precisa pagar não Exatamente É só não atrasar mais Que está tudo certo Não precisa pagar isso não Mas é É agora é correr atrás também Do que pode ser feito Parece que a Yandra Tem mais informação Você tem mais algum detalhe E aí dona Yandra Respeita isso não Olha só Gui É Obrigada a Paula Aí pelas informações Agradeço ela Já está te dispensando Você já quiser Obrigada Obrigado viu Obrigado pela sua participação Aqui Sim Mas falando sobre Essa questão da saúde Que a Paula Mota Disse aí pra gente Que a própria imprensa Aqui questionou O governador Nós estamos falando Da região de Carmo Do Paranaíba Rio Paranaíba E também ali próximo São Gotardo Tem algumas reclamações Em relação A saúde Nós recebemos Informação Gui Essa semana De que um homem Procurou atendimento Na Santa Casa Lá de São Gotardo E que morreu A Secretaria de Saúde A Secretaria de Saúde De São Gotardo Divulgou agora Há pouco Viu Gui Uma nota De esclarecimento Vou ler aqui com vocês A nota diz o seguinte No dia 3 Portanto na quarta-feira Um homem de 56 anos Compareceu ao pronto-socorro De São Gotardo Acompanhado pela esposa E aqui fala Que a hora de entrada Gui Foi 18h57 Aí a nota Fala que o homem Estava andando normalmente Dirigiu com a esposa Até o guichê Para realizar o cadastro E classificação No atendimento Nesse primeiro momento Segundo a informação Que não houve queixa Que alertasse a equipe Sobre alguma gravidade maior Do caso Foi apenas informado Que o paciente Estava passando mal Ele foi então Para as cadeiras Sentou-se com a sua esposa E o procedimento De triagem Então seria realizado Para determinar A prioridade no atendimento Aqui fala então Que ele entrou Às 18h57 Às 19h Eles justificam aqui Que houve a troca Do plantão Da equipe Que atende Então Lá nesse hospital Municipal de São Gotardo E que após Essa passagem Do plantão Por volta De 1914 Começou então A ser realizado O procedimento De triagem E aí Às 19h28 Esse paciente De 56 anos Ainda não teria Passado pela triagem E a enfermeira Da unidade Recebeu a informação De que ele Estava passando mal Na recepção As equipes Foram para lá Para realizar Esse atendimento Ele foi levado Para o setor De urgência Do hospital A nota fala Que foram realizados Os procedimentos Padrões Porém Porém Ele não Resistiu Ele teve Um mau súbito E veio a obra E aí Encerra falando Que a Secretaria De Saúde Presta aí Todas as condolências Aos familiares E essa nota Que é assinada Pela Cristine Alves Rodrigues Que é a secretária De saúde De São Gotardo Então assim Teve esse caso Que foi um caso Muito latente As pessoas estão Muito Divulgando Essa situação Mas hoje Conversando com pessoas Lá da cidade De São Gotardo Tanto com o Diego Do portal SG Agora Quanto a Lara Que já trabalhou Na imprensa Aqui em Pato de Minas Que hoje está lá Na cidade Ela inclusive Está tentando Buscar mais informações Está acompanhando Isso aí Há uma grande Reclamação Sobre o atendimento Da saúde Lá na cidade De São Gotardo Em relação a tudo Viu Que infraestrutura Quantidade de médicos No plantão Falta de marcas A reclamação Lá é geral Olha Nada diferente Da conversa Até uma conversa Bastante Incisiva Que nós tivemos Ontem Aqui no No programa Quase que foi Um debate Com o doutor César Que é prefeito De Carmo do Paranaíba Presidente da Amapá E a gente falando Justamente disso E aí Ontem Foi falado Que os prefeitos Estão fazendo O possível O possível é pouco Porque como é Que você vai admitir Que uma pessoa Morre por falta De atendimento Na Na antissália De uma UPA De um consultório Lá é o Hostal A Santa Casa Lá A informação Que eu consegui Apurar até o momento Não tem UPA Na cidade Tem somente Esse hospital No hospital Da Santa Casa Pior ainda Como é que a pessoa A pessoa morre 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 dentro Do centro cirúrgico Morre Numa UTI Morre no consultório Médico Morre Simplesmente morre Mas o vídeo Que eu vi ontem Que está inclusive Judicializado As pessoas estão lá Estão Proibindo Querendo proibir Eu acho que até Acho que até Da família Não é isso? A informação Que a gente recebeu É que a família Até porque Se a família Não quer que roda Não somos nós Que vamos contrariar A família Mas eu acho Isso um absurdo A pessoa morrer Daquele jeito Sendo socorrido Por populares Pelas pessoas Que estavam ali Socorrendo aquela pessoa Que caiu da cadeira Passando mal E o vídeo Não é pequeno não É um vídeo razoável Com tempo razoável E no vídeo Não mostra chegando O socorro Para aquele senhor Que infelizmente Veio a falecer E é isso Que eu Que eu quero falar A minha briga Aqui no programa E o que eu estava Discutindo ontem Com o doutor César É justamente isso Essa falta de estrutura Falta de atendimento Falta Sabe De Um atendimento Mais humano Na área Do atendimento Público De saúde Porque As pessoas Até podem morrer Mas não pode morrer Amíngua Com falta de recurso Ou com falta de socorro Com falta de atendimento Isso não pode Isso nós não podemos admitir Nós Seres humanos Temos que lutar Contra isso Brigar contra isso E na semana que vem A gente volta Nesse assunto aqui Para discutir mais Esse assunto aqui No nosso programa Viu Ayanda Vamos ver se a gente fala Se a gente fala Com as autoridades Lá Em Em São Gotardo Porque São Gotardo Está dentro Dessa Microrregião Que é atendida Por Patos de Minas O atendimento Público de saúde Lá Reflete aqui Como o daqui Reflete lá Também Em outras cidades Aqui da nossa Região Tá certo? Tá certo Daqui a pouco Eu volto com Nós na noite Deixa eu falar Para você Da Credipatos Por que vale Mais Investir No Cicobi Credipatos A Credipatos Dá todas as orientações Para quem está Começando E dá suporte Para os mais experientes Tem opções Para todo tipo De investidor Do conservador Ao arrojado Quem investe No Cicobi Credipatos Tem o melhor Rendimento Aumenta a sua Participação Nos resultados Da cooperativa E contribui Para o desenvolvimento Da própria comunidade Quer dar mais valor No seu dinheiro Vai para Credipatos Tem sempre uma agência Credipatos Aí pertinho de você Falou Cicobi Pensou o Credipatos E agora nós vamos De mais música Sem papo Vamos lá Cantando Vai cantar o que agora? Dá para pelo menos Anunciar o que vai cantar? O que aconteceu? Não 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 Mas que a ordem Que veio de cima Não ficou pianinha Manda quem pode Obedece quem tem juízo Eu queria mandar Um abraço Um beijo Para a dona da ordem Que é a dona Edna Barbosa Eu até mandei uma mensagem Para ela que eu dei um errado Tão feio na outra música Mandei uma mensagem Para ela Você não está assistindo não Tomara que você não tenha Visto isso Ah ela viu Com certeza Eu tenho certeza Ai ai Mas agora está fácil É só você cantar Uma moda boa Daquelas modas Sentidas Daqueles negócios Bacanas Que aí fica tudo certo Então eu vou cantar Uma da minha turi Então Vamos Ela é sentida É uma vivenda recaída Bora Como é que chama Vivendo recaída Vivendo recaída É só bobo Sabe o que eu entendi Que era Espinhela caída Meu Deus do céu Vamos lá então Lucas Reis Itácio Hoje no Saganana Vamos lá Tô com sintoma Tô com sintoma de saudade Mal curado Já é rotina Acordar de cara inchada Não sinto mais vontade De ser feliz Do jeito que eu queria ser Você não quis Eu te cuidei Dei de cara no concreto Pra nascer flor Em terra seca Não dá certo Foi do temvão Foi furrado Foi pro chão Quem paga o pato É o dono da ração Vou vivendo recaída Pra curar a dor Te troquei pela bebida Tô de gola em gola E acabando com a minha vida Sem você Eu vou vivendo recaída Ai, ai, ai Vou vivendo recaída Com o copo cheio Eu tapei o coração Cego de amor Eu não vejo outra paixão Se existe então Vem me mostrar uma saída Enquanto isso Eu vou vivendo recaída Eu te cuidei Dei de cara no concreto Pra nascer flor Em terra seca Não dá certo Foi do temvão Foi pro ralo Foi pro chão Quem paga o pato É o dono da razão Vou vivendo recaída Pra curar a dor Te troquei pela bebida Tô de gola em gola E acabando com a minha vida Sem você Eu vou vivendo recaída Ai, ai, ai Vou vivendo recaída Com o copo cheio Eu tapei o coração Cego de amor Eu não vejo outra paixão Se existe então Vem me mostrar uma saída Enquanto isso Eu vou vivendo recaída Enquanto isso Eu vou vivendo recaída Eu vou vivendo caída Eu vou vivendo caída E não paga Vou falar pra ele Pagar nós lá E não Se estiver assistindo Já paga nós Então Cuidado Se ele pagar os seis Me paga Vocês estão perdidos Não, mas se paga nós Também não pode comprar Não, mas já está pago Eu sei que está pra trás É? Pois é Mas o Heraldo A moeda dele é diferente Comigo Paga logo aí Heraldo Estamos precisando De resolver esse problema Vem aqui comigo Deixa eu falar pra você Da Minaciclo Benefícios A Minaciclo Eu Com ela Eu aprendi uma coisa Gratidão é retribuir A campanha de cinco anos Da Minaciclo Foi um sucesso Foi repleta de alegria E satisfação Foram cinco momentos especiais Que a Minaciclo Teve com seus clientes O primeiro foi O feirão da Minaciclo Onde clientes e nativos Tiveram a melhor oportunidade De negociação Para terem novamente Os benefícios Que só a Minaciclo Oferece pra você O segundo momento Foi o cliente premiado Minaciclo Os clientes que estavam Com suas mensalidades em dia Podiam escolher um número Em um painel Onde Foram colocados Prêmios e descontos Em suas parcelas E aí era premiado O terceiro Foi o jogo dos ciclos Realizado ao vivo Aqui no programa Onde clientes sorteados Se divertiram E ganharam prêmios E parcelas Do Carnê Quitadas O quarto Nós chamamos Eu e a Minaciclo Onde clientes enviaram Vídeos com depoimentos Sobre como é ser um cliente Da Minaciclo E por último A Minaciclo fechou Com chave de ouro A sua campanha De cinco anos Através de uma ação Chamada Gratidão É retribuir Essa ação Foi voltada Para o Dia das Crianças Onde foi preparada Uma sessão De cinema exclusiva Para os clientes Colaboradores E os seus filhos O objetivo Era oferecer Um momento especial De qualidade Em família Como forma De gratidão Além do filme Infantil Foi oferecido Um super lanche Na praça De alimentação Do shopping Para os convidados Gratidão É a melhor palavra Para traduzir Esses momentos Você que é cliente Da Minaciclo Parceiro e colaborador Registramos Aqui o nosso Muito obrigado Minaciclo Há cinco anos Presente Em todos os ciclos Da sua vida Agora A Yandra Chegando aí Com o Nós na net Agora é você A Yandra Volta Com aquelas maldades Que você tem sempre Você escolhe Só as coisas Maldade Principalmente Maldade com os homens Eu nunca vi Um negócio assim Viu Olha aí Vamos lá Eu sou má Mas não sou não E pra começar Hoje o Nós na net Eu tenho um vídeo Que é pra Pode deixar só a Yandra Aí na tela Isso Obrigado Adriana Nós estamos Vivendo De volta As músicas Ao vivo Aqui no programa E eu tenho certeza Que o Lucas Reis Itá Já deve ter visto Esse vídeo por aí O padre não segurou o riso Quando a corda Do violão estourou Olha só Ele tava celebrando a missa Acompanhado aí Aí a corda estoura E ele não segura o riso Tava no momento ali Da Eucaristia Fazendo a benção da Eucaristia Mas ele não segurou o riso Não Com a corda do violão Que arrebentou Pra continuar agora Nós na net A gente tem aquela criança Que só Jesus na causa Como se diz Será que é uma hidratação Que ela queria fazer Ou queria se fantasiar Ir pro Halloween Que aconteceu Nesse final de semana Nós não sabemos O que ela imaginava Ir ao encher A casa toda De farinha Mas tem criança Que é o contrário Mesmo de vez em quando Ajuda o pai em casa A mãe Eta glória Eta glória 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 Só sim Pra agradecer Quando a pessoa Resolve ajudar Com as tarefas de casa Só glorificando a Deus E pra finalizar O nosso na net De hoje Será que Ficar na ponta do pé Murchar a barriga Ajuda a gente A emagrecer Ou melhorar O nosso MC Olha esse rapazinho Que malandrinho Abaixa isso Abaixa Isso Quanto maior A gordura distribui Olha mais lá Eu vou ter que subir Num tamanho De uns 30 cm Pra tentar melhorar Meu MC Gui Esse foi o nosso Na net De hoje Semana que vem A gente volta Com mais Notícia Mais um quadro Delicioso Pro pessoal de casa Se divertir Ligando o microfone Microfone é o seguinte Se você fala Com ele desligado Não adianta Sabia disso? É um negócio Tão sistemático Que eu não Consigo entender Sexta-feira que vem Tem mais nós na net É isso? Tem sim Tem sim Muito bem A Yandra A Yandra E as suas maldades Os vídeos de maldade Da dona Yandra Depois você volta Mais Ok? Sabe qual é o melhor Jeito de começar Bem o seu dia? Com o leite Copartos A qualidade do leite Pasteurizado da Copartos Vai bem com tudo Acompanhado Ou sozinho O produto que não Contém conservantes Na sua fórmula É considerado Um dos alimentos Mais completos E importantes Da nossa alimentação Devido as proteínas Ao cálcio E as suas vitaminas A Copartos Leva até você Um produto fresquinho E de altíssima qualidade Então Inclua mais Essa delícia Copartos No seu dia a dia E olha Se você quer Que eu chegue Aí na sua casa Com uma cestona Eu estou falando Uma cestona Grandona Recheada Com produtos Copartos Os melhores produtos Da linha Então Deixe Uma mensagem No nosso No nosso WhatsApp 999474515 Não precisa Descrever mais nada Basta escrever Copartos Ou Copartos Visita a sua casa Se eu chegar Aí na sua casa E você tiver Na geladeira Na prateleira Na sua mesa Um outro produto Copartos Você vai ganhar Um outro brinde Extra Da Copartos Tá certo? Então mande a sua mensagem E aguarde eu bater Aí na sua porta Com a promoção Copartos Visita a sua casa Não perca tempo Mande quantas mensagens Você quiser Quanto mais mandar Mais chance Você tem De ganhar De ser o sorteado Tá bom? Vamos lá De música Podemos ter uma Prozinha Não Não Estão me tirando Aqui Vocês vão almoçar Onde? No prato Isso até há pouco tempo Comia na cuia Rapaz Pra não Pra não Falar Outra coisa Pra não Deixar o negócio Mais Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma música Aí Bora Bora Vamos cantar Nossa música Que apresentou Lucas Reis Itaço Vamos dizer assim Mais nacionalmente Falando Que essa é Pra chorar ou choro Toda vez que a gente Vem cá A gente canta ela E a galera Canta demais Acho que essa é a música Que mais identifica vocês Né? Pro público Isso Verdade Essa mostrou nós Pro sertanejo mesmo Quando você fala De Lucas Reis Itaço Alguém sempre Sufeja essa música Sempre lembra dessa música O Chuveiro Ah a música do Chuveiro Graças a Deus Essa música chegou pra gente E é aquele negócio A música Eu acho que ela Como diz o meu parceiro A música tem endereço Tem Desde que a gente cantou Ela ensaiando A gente já sentiu Que ela era diferente E o povo abraçou muito ela Essa música aí O Gui Ela chegou pra nós Os compositores Enviou ela pra gente É Eu escutei Uma frase da música E ela Mandei pro Taço Falou Cara Olha essa música aí Aí Os compositores Geralmente mandam Pra vários Né? Tipo assim Essa música passou Na mão de gente Passar na sua cabeça Ela passou na mão E todo mundo Despensando Por quê? Ela não é hit Ela é uma música De três frases E um refrão Ela é uma música grande De história Música que na época Poucas duplas faziam E a gente gravou E o trem Começou a crescer Começou a subir Subir E os artistas grandes Começou a martelar Os compositor Querendo a música Querendo a música Sabe? A gente acabou Tendo abração Exclusividade com ela Senão o nego grande Ia abraçar E você sabe como é Que é peixe grande É verdade E nós peixe pequenos Os caras iam comer E ir embora Então acabou que a gente O que aconteceu com o Juliano César A história do Juliano César Ele gravava uma música O Leonardo ia lá e gravava Outro ia lá e gravava Tomava dele E passava por cima Então assim Tivemos que pensar Bastante Na verdade não pensar Teve que já Trazer ela para o nosso campo E tocar o pau Graças a Deus A gente conseguiu Carimbá-la Cada música que tem Sucesso Tem uma história E as vezes é uma história De muita coincidência Exatamente Você fala assim Do inusitado Normalmente o sucesso É esse mesmo Eu acredito que isso é Coisa de Deus Sabe? Exatamente É ele que fala Manda essa música Para o Fulano e Beltrano E tal Que eles vão cantar Vai dar tudo certinho Mão e luva Exatamente Vamos lá Vamos cantar então? Se é para chorar Eu choro Vai aí Eu estou perdido No olhar que cega Nessa paixão Eu já perdi as rédeas E vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei para ver E tudo e um pouco mais E foi para a guerra Ninguém sonha Com uma cilada Vai passar, se é pra chorar, eu choro. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe é que cada mulher é única, então os cuidados com a sua saúde também devem ser. O NOG, Núcleo de Obstetrícia e Ginecologia HNSF, reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível em cada uma das fases da vida da mulher, atuando ao lado das demais especialidades médicas, de forma a garantir um acompanhamento global e eficaz, e contando com uma estrutura moderna e completa, com o Centro de Diagnóstico de Imagens de Ponta e o melhor bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Foto do brinde da 180 graus, tem aí? O brinde que nós vamos sortear hoje, é isso ainda? É isso? Ah, é uma lixeira lá da 180 graus, nós vamos sortear isso aí hoje, não? Não, não é? Essa lixeira nós vamos sortear hoje ainda? Sim, daqui a pouco tem esse sorteio, o sorteio dessa lixeira, lá da 180 graus para você, e tem também o sorteio lá do restaurante Vintage, tem o sorteio da CEMIL, a caixa com o produto CEMIL e uma cesta com os produtos Copatos, vamos sortear tudo isso para você. Daqui a pouco, aqui no nosso programa, agora tem uma reclamação lá do bairro Vila Garcia, onde comerciantes e moradores pedem providências para os transtornos, para a solução dos transtornos provocado por uma obra da Copasa. Ei, Copasa, põe na tela aí. O vídeo registrado por um comerciante mostra a enxurrada que correu pela Rua da Mata dos Fernandes durante esta quarta-feira. A água inameada vinha desta obra na Rua Antônio Caetano de Venezes, no bairro Vila Garcia. O vazamento provocou caos aos moradores da região, e com a terra seca no dia seguinte, prejudica os comerciantes das ruas de Atulio Borges e Mata dos Fernandes, que precisam efetuar a limpeza das calçadas e estabelecimentos diversas vezes ao dia para tentar conter a poeira incessante. Vai estar sendo um incômodo, né? Desde antes, que não tinha, não tem bueiro nem na rua aqui, nem de jeito de dar água escolar. Agora veio essa obra que está prejudicando moradores e comerciantes, que quando não vem poeira, agora quando chove vem a água, a lama, tanto prejudicar a gente sujando a casa, o risco de cair, igual eu ando de moto também. Ontem eu quase caí na esquina aqui, que eu moro logo aqui. Tanto está incômodo na Getúlio Bosque, aqui do lado, como na Rua da Mata, que é a rua mais de comércios. E fora a interdição também que estão fazendo. Eu sei que eles fazem o buraco e deixam a terra e não terminam a obra que eles começam no dia. Está sendo prejudicado de várias maneiras, toda a região aqui, a rua e o bairro próximo também. Além da poeira, o mototaxista Erlito dos Santos também se queixa da constante falta de água e pelo fato de não ter sido avisado de que isso iria acontecer e nem de como a situação será resolvida pela empresa de saneamento. A situação é de muito transtorno aqui na Rua da Mata, em que os comerciantes se desdobram para poder efetuar a limpeza. Aqui é possível ver um açougueiro efetuando a terceira limpeza do dia nessa calçada. Do outro lado da rua, a gente tem um proprietário de uma queijaria que também varre a calçada pela quarta vez no dia. Indignada com a situação, a comerciante Fernanda Lopes tentou resposta de autoridades por meio das redes sociais, mas não foi respondida. A gente limpa, 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 mas infelizmente não está dando. Vocês podem ver aqui como muita gente tem postado, como muita gente tem divulgado aí nas redes sociais, pedindo providências, porque a gente limpa as lojas, as coisas estão sujas. Eu fico olhando aqui o nosso comerciante ali, o Vanderlei, ele trabalha com coisa de comida também, você chega ali na loja dele, está puro terra as coisas. Então, assim, eu acho que está passando a hora da Copasa tomar vergonha na cara e começar a ajudar a gente aqui, né, porque não tem escoamento, a terra que vem de lá de cima, direto isso acontece, e a sujeira está demais. E assim, a gente pede providências, porque nós comerciantes, não tem como, como você fica com a loja nesse barro que está, a gente limpa, a gente lava, mas não está adiantando, porque a poeira está demais, muito, muito, muito mesmo. Os responsáveis pela obra terceirizada pela Copasa afirmam que o vazamento já foi contido e que a limpeza do local é realizada todos os dias. Entretanto, os moradores afirmam o contrário. Eles contam que a prefeitura enviou um caminhão-pipa na semana anterior, mas que após dois dias, a poeira já havia tomado novamente o local. Eles cobram pelo avanço da obra e por mais limpezas nas ruas, para amenizar os transtornos. O comerciante está sofrendo, eu sou morador, está sofrendo, porque quando é lama, é poeira. Você também está verificando aí, poeira aí para todo lado. Tem uma padaria aqui, os biscoitos lá, está recheado de poeira por cima. E acho que o pessoal liga na prefeitura, eles falam que é Copasa. Liga na Copasa, às vezes fica calado. Está difícil, mas a ANTV vai ajudar nós aí a resolver esse problema. Nem sei quem mais fala que todo mundo a gente busca uma informação num lugar e num outro, acaba sendo uma perca de tempo. A gente pensa que vai ser só hoje, vai ser só hoje, acaba deixando para depois ligar ou ir tentar resolver. Aí está ficando assim, que a gente não acredita mais que também ligar vai adiantar. Claro que a obra é necessária para fazer para melhorias, mas fazer ele terminar no dia, não deixar a terra no meio da rua, ficar esse transtorno para todo mundo, que fazer é necessário sim. A Copasa informou que técnicos da companhia estão realizando a limpeza no local hoje. A companhia ainda informou que a chuva que atingiu a região no fim da tarde de quarta-feira provocou uma forte enxurrada, causando o carreamento da terra, da obra, de ampliação do sistema de abastecimento de água executada na rua Antônio Caetano de Menezes. A recomposição da vala foi realizada ontem. Ainda em decorrência da chuva, também foi registrado um vazamento no local, o qual também já foi corrigido pela empresa. Não tem nenhuma justificativa. Tem que prever tudo isso aí. E não é por causa de que vai fazer uma obra que precisa causar desconforto para as outras pessoas. Isso é do tempo do Onça. A funcionária de uma residência localizada na rua Marechal Floriano, no centro de Patos de Minas, foi rendida por um assaltante ao chegar para trabalhar hoje. A Domésica chegou próximo à residência, estacionou seu carro e foi rendida assim que abriu o portão. O homem foi para o interior da casa junto com ela e ordenou que entregasse o telefone. Ela teria dito que aguardaria os compassas, ou ele teria dito que aguardaria os compassas e começou a perguntar onde estava o cofre. Os moradores da residência não estavam em casa. Aproveitando o descuido do suspeito e o fato de ele ter deixado o portão aberto para a entrada dos compassas, a Domésica conseguiu sair. Ela acionou o interfone da vizinha e pediu que ela acionasse a polícia militar. As viaturas chegaram rápido e fizeram uma varredura na residência, mas o suspeito já tinha fugido. Trata-se de um homem branco, de olhos claros, magro e alto, aparentando ter aproximadamente 20 anos. Ele estava de máscara. A polícia militar faz rastreamentos aí na tentativa de identificar e prender esse suspeito, vizinhos aí que tiver câmera, sabe, que puder colaborar aí na identificação desse cidadão aí, ou pelo menos do rumo que ele tomou para informar para a polícia, ligue lá no 190. Corpo de Bombeiros foi acionado ontem para atender uma ocorrência de incêndio. Um caminhão içado para fazer propaganda lá na marginal da BR-365, aqui em Patos de Minas, se incendiou e as chamas foram debeladas, mas o veículo ficou bastante danificado. Botaram o caminhão lá em cima e não sei o que aconteceu, mas pegou fogo. Um curto-circuito na parte elétrica teria causado essas chamas, informação do Bombeiros aqui de Patos de Minas. Não teve mudança no painel da Covid-19, do coronavírus. Sarinha, chega para cá, Sarinha. Vem cá, vem cá, abraçar o tio Gui. Tudo bem com você? Saudade de você, Sarinha. Quanto tempo você não aparece aqui? Estava com saudade de mim, não? Estava. E por que não veio aqui? Cadê o papai, Juninho? Aquele gordo, gordo feio, não precisa não. Aquele gordo feio. Está tocando ainda a viola? Está. Não desaprendeu, não? Não. Tem muito tempo que ele não toca, não? Não, voltou a tocar. Ele voltou a tocar? Voltou a tocar. É mesmo? Então está bom, manda um abraço para ele. Fala, pai gordo, um abraço para o senhor. Ela tem um pai feio e um pai bonito. Porque o pai bonito sou eu, não é, Sarinha? Não é? Não é? Bonito e rico também. Não tem esse negócio, não. Rico na sorte. Não é isso, Sarinha? É, na sorte. Sorte por ter você aqui sempre comigo. Não é isso? Sim. Obrigado por você ter vindo aqui me visitar. Está bom? Um abraço para você. Está ela e a mamãe Vanira ali. Vamos para o sorteio de hoje, ô Ayanda? Vamos lá? Vamos fazer o sorteio de hoje. Vamos ver o que é que nós vamos sortear aí. Pode soltar o primeiro sorteio. Uma cesta recheada com uma caixa com produtos da CEMIL. Ganhou a Iris Medeiros Tavares do 99900. Final 68, ganhou o brinde de hoje. Um almoço no Vintage. Self-serve no Vintage. Ganhou a Daisy do 99668. Final 23. Mais um almoço no Vintage. Aqui em frente a NTV. Vamos ver a Dione de Deus do 99116. Final 15. Mais um prêmio para ser sorteado aqui agora. Aquela lixeira com tampa, pedal e tudo lá dos 180 graus. Ganhou a Marilda Tolentino do 99642. Final 87. Agora uma cesta recheada com produtos Copatos para você. Rodando ganhou a Camila do 99222. Final 24. São os sorteios de hoje. Beleza? Estamos prontos, dona Yanda? Podemos ir embora ou não? Hein, dona Yanda? Fala comigo. Então, se podemos, iremos. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Mais uma vez. Apesar da comida no prato, vocês vão ficar me devendo. Não sei, não sei, viu? Você vai ficar me devendo. Na hora certa. É uma no cravo, outra na ferradura. Você vai chegar de tini, você vai ver. Você não me conhece. Ataquite. Ataquite é demais. Vamos lá, então. Vamos lembrar o show hoje. A partir das 10 da noite, né? Lá no... É isso, né? Lá no Rancho Sagarana hoje. Lucas Eistácio ao vivo. Para todo mundo. Estamos esperando todo mundo de passe, região, para chegar lá. Muito bem. Será que o Gui vai? Tem que... Vai, não. Estou te falando. Pronto, hein? Não, eu tenho que pegar o vará para sair. Não é desse jeito, não. Leva ela aí. É meio complicado. É meio burocrático aqui o negócio. Leva o vará junto. Não é fácil, não. Leva o vará junto. Não é? Tem que levar. Tem que levar. Vamos ver, então. Mas, se der, nós vamos estar lá hoje assistindo realmente o Lucas Reis. E dá para lembrar daquele primeiro show, o único que eu fui de vocês, né? Não, que nem é o show. Mas eu também já vi vocês cantar demais, né? Muito, né? De desculpa. Pronto. Mas é o seguinte, o que vale é que a casa vai estar cheia lá. Vai ser um show muito caloroso e tal. A casa vai estar cheia e vai ser sucesso. Mais uma vez lá. Aliás, vocês têm vindo sempre aqui lá no Sagarana, né? Sempre de casa cheia, sempre um show com uma resposta muito boa do público, né? Todas as vezes que a gente veio no Rancho Sagarana, a gente sempre foi muito bem atendido lá. E o povo sempre gostou demais do show do Lucas Reis e Taça. Aqui em Passos de Minas e principalmente no Rancho Sagarana. Então a gente ficou muito feliz de estar retornando lá. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou embora. Vocês vão ficar aí cantando mais uma música. Obrigado a nós. Para encerrar o programa. E voltem sempre aqui. O programa aqui é a casa de vocês. Obrigado, Tia. A gente que agradece esse espaço. Você sempre abriu para a gente. Quando a gente está passando por aqui, a gente fala. Não precisa nem falar que vem cá, que você já autoriza. Obrigadão por esse carinho com nós. Sempre, sempre sim. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Lucas Reis e Tássio para encerrar o nosso programa nesta sexta-feira. Eles que estarão lá no Rancho Sagarana. Obrigado pelo carinho. Bom fim de semana. Tchau. Até lá. Até segunda. Tchau. Tchau. Quem tem boi aqui namora, quem tem boi empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namorada, eu passo o couro e mando embora. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode o barulho acerto. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O delude agora é muito esquisito, e essas mocinhas mostrando os campitos. As canelas lisas que nem parmitas, moça de olho não facilita. Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa. Quem não gosta de viola, que não põe o pé lá em casa. A viola está tirinha e o cantador está de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro põe o pé. Chora, viola. Chora, viola.